Errolive Errolive Não posso ficar nem mais minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Marohé Jasana Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Sou amanhã de manhã Não posso ficar nem mais minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Marohé Jasana Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Sou amanhã de manhã E a gente diz mulher Tem outras coisas Minha mãe Minha mãe não dormiu Quanto eu não chegar Sua filha Unico Tenho minha casa Pra olhar Sua filha Unico Tenho minha casa Pra olhar Tchau 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 Tchau